Eu iniciei o curso em 2011, porque eu estava trabalhando com uma franquia de vendas de espaços publicitários e embalagem de pão. Como eu sou da área farmacêutica, minha graduação em farmácia, senti a necessidade de uma pós-graduação para eu conhecer melhor a área, como atuar na área comercial. O curso me abriu horizonte na questão de abordagem ao cliente, em o que é um CRM, como lidar com o CRM, em técnicas avançadas de venda, em entender o papel do marketing junto com a equipe comercial, que é muito importante. Sim, são ferramentas que eu não tinha nem ideia antes de vir para a hipótese. Houve um upgrade, claro, houve sim, uma melhor visualização como profissional no mercado, porque você está investindo na sua carreira, fazendo a pós-graduação, sem dúvida, e o mercado te vê melhor como uma pessoa que busca, que busca crescer, qualificar. Isso que busca é qualificar. Procurei uma instituição com respaldo, com professores que conhecem o mercado, que tem uma bagagem para a gente usar na área comercial na nossa vida. São pessoas que entendem o que estão falando e passam com propriedade. Eu indico muito a pós-graduação do IPOG. Não é um curso que fica só na teoria. Os professores trazem muito da realidade do mercado para dentro da sala de aula e a gente sai na segunda-feira, termina domingo o curso. Segunda-feira, você fica louco para aplicar o que você viu. Os ganhos foram inúmeros. Em pouco tempo eu consegui melhores cargos em outras empresas. Realmente, eu não troquei para ganhar menos. Eu troquei para ganhar mais e para agregar mais à empresa que eu estou representando. A Daniela Kozlowski, uma colega de turma, ela saiu de uma editora muito grande, a Saraiva, e foi para abrir o comarcado, porque ela recebeu uma proposta muito boa. Combinado, então. Amanhã eu levo o material para você, você conhece um pouquinho mais na empresa e a gente pode fazer ótimos negócios, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. É um curso muito legal. Você vai sair vencendo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí